Na sua opinião, qual é a mulher que faz a diferença na vida piuiense? A empresária? A funcionária? A educadora? A estudante? A profissional liberal? A dirigente? A mulher política? A ruralista? A artista? Ou quem sabe, a sua? Bem, não importa qual, o que importa é que elas sempre fazem uma grande diferença na vida de uma comunidade. E é por isso que o BTV está lançando a quarta edição do Agora É Que São Elas, um retrato do poder feminino em ação na cidade carinho. Muito bem, um abraço aos estudantes. Está começando o Minuto Losango, essa coluna que mantém o estudante bem informado. E hoje, o professor Marcelo Soares, que é o Cicerone do nosso Minuto Losango, comenta sobre o trabalho especial de preparação do estudante para o Enem. Esse trabalho que o Losango pretende fazer agora, em 2018, em parceria com o sistema Bernoulli. Ele fala sobre o Premed, que é um curso preparatório específico para medicina e outros cursos universitários muito concorridos. E fala também sobre o que é que o sistema Losango Bernoulli pode ajudar o estudante a dar a volta por cima e conquistar a sua vaga na universidade. Vamos lá, portanto, com o professor Marcelo, que é sempre uma palavra balizada, experiente, para você que está aí na boquinha do próximo Enem, na expectativa da próxima peneirada do Enem. Muita atenção, roda a vinheta e vamos que vamos! Marcelo, o sistema Losango está iniciando, está implantando na região o Premed, o Premedicina. Me fala um pouquinho desse preparatório. Luciano, para iniciar, vamos falar desse nome, né? Premed, Premedicina. Muitos jovens estudantes, principalmente pais, pensam que esse curso é um curso preparatório apenas para medicina. Não é. A nomenclatura hoje no Brasil criou os Premedes para dizer assim, curso preparatório forte. Por quê? Todo mundo sabe que a medicina é o curso hoje mais concorrido no Brasil. Então, antigamente, para se passar em medicina, você tinha que ser especialista em biologia e química. Hoje, não. Hoje, o aluno, para passar em medicina, passar em engenharia, em direito, que são os cursos hoje mais concorridos do Brasil, dessas três grandes áreas, o aluno tem que ser completo. E mais ainda, hoje, o que tem colocado os nossos alunos nas grandes universidades, na medicina, nas engenharias e no direito, são duas grandes áreas, que eu vou dizer assim, quase que opostas uma da outra, que é a redação e a matemática. Então, no nosso curso Premedes, o aluno vai ter uma carga horária muito forte nas exatas e na redação, porque é ali que vai acontecer o grande sucesso dele no Enem de 2018 e nos vestibulares de 2018. Marcelo, me fala sobre as matrículas do Premedes na região. Elas já se iniciaram, nós vamos ter em todas as cidades, Acus, Pinhuí, Campo Belo, Formiga, e é um curso extensivo, de fevereiro a novembro, até o Enem. As aulas começam às 14 horas e se encerram por volta das 20 da noite. É um horário bem diferente, que atende muito bem os alunos que buscam esses cursos concorridos. E as inscrições já estão abertas e as aulas começam dia 6 de fevereiro. Então, não perca essa oportunidade. Além do Premedes, nós temos o extensivo Bernoulli Noturno, que também nós já abrimos matrículas e inscrições. Também começam dia 6 de fevereiro em todas as nossas cidades. E as aulas desse curso, Luciano, elas acontecem à noite, das 19 às 22 horas e 40 minutos. São cinco aulas todas as noites e focadas também no material didático do Bernoulli. Assim como o nosso Premedes, que é um material já fortíssimo do Bernoulli, além dos oito simulados completos do Bernoulli, que os nossos alunos farão. Com cerca de, cerca não, exatamente 1.440 questões inéditas, que é uma grande preparação para o Enem 2018. Bom, então é isso. Esse é o caminho. Muita dedicação, foco na meta e compromisso com o futuro. Estudar muito para ser feliz. Olha, e na semana que vem, o professor Marcelo vai mostrar como é que o sistema Lozango Bernoulli pode ajudar o estudante, ajudar você que está aí me vendo, a vencer duas grandes dificuldades de quem está a caminho do vestibular, que são a redação e a matemática. Portanto, fica ligado. Semana que vem, aqui no Minuto Lozango. Minuto Lozango As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro. Sistema Lozango de Ensino Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas Contabilidade Coutinho 20 anos de experiência Contabilidade Coutinho A credibilidade faz a diferença